Felicitações a toda a galera do YouTube, aqui quem vos fala é Angel Eppon para o canal Start Games com mais um Let's Play para a plataforma Super Nintendo Dessa vez o título escolhido é... Aladdin para Super Nintendo, pressione Start sobre o Game Start Os comandos desse game são, círculo, remesso de maçãs, x, pulo, segurando o quadrado, corrida Prossiga por este caminho Destrua os inimigos pulando em cima deles Utilize a maçã para tonteá-los Nessa parte espere, pule, pegue o pano Em possas do pano, pule e pule novamente aqui, pegando o diamante vermelho Retorne Pule dessa parte Prossiga Uma vida, continue por cima Adquira mais um diamante vermelho e utilize o pano no R1 Pule bem ao final das extremidades Dessa forma Note que Aladdin se balança Quando ele estiver próximo de parar o balanço, você pula Agora, assim você alcança áreas mais altas Mais um diamante vermelho aqui e termine o estágio Nesse segundo estágio, prossiga Arremesse maçãs e pule sobre os arqueiros Continue a seguir Nesse baú, pegue um pão Ele recupera um coração de life Aqui, um diamante vermelho Arremesse maçãs Suba as escadas Se precisar de energia Aqui há um frango Que recupera todos os corações Toda a life Abuse do pano Mais uma vida nessa parte Prossiga Continue a subir Pegue o outro diamante vermelho nessa parte Continue Passe a fase Na parte superior Aqui, pegue um pão Pule no todo Suba Vá por cima Pegue um diamante vermelho nessa parte Continue seguindo Lembre-se de utilizar as maçãs Se necessário Nessa parte Vá por baixo Para pegar uma vida Pegue um diamante vermelho aqui em cima Para pegar esse diamante Utilize o elevador Dessa forma Pegue o pano Aqui, outro diamante vermelho Aqui, outro diamante vermelho Retorne para essa plataforma Pegue o pano Pule E pegue os restantes verdes Passe a fase Avance pelo estágio Avance pelo estágio Maçã Quando ele ferir o golpe Pule sobre ele Maçã Para evitar ataques Golpes Maçã Ataque Pulo Golpes Maçã Ataque Pulo Vençam Chegue ao canto da tela Chegue ao canto da tela Completa Pressione Start Chegando ao segundo estágio Pule nas estalactites Continue a seguir Para pegar esse diamante Para pegar esse diamante A forma correta Seria essa Dessa forma Aí você Pega Suba Pegue o frango aqui E recupere-se Por isso de não haver Tanta importância Em pegar aquele diamante De forma correta Ao menos que esteja Com o coração Suba aqui Pule no morcego E pegue o diamante Pule sobre o baú Sobre o morcego Pendure-se Pegando o bônus Pule na estalactite Pegue a vida Note que para pular Dessa forma Você tem que estar Com o botão de corrida Pressionado O tempo todo Pule no morcego E pegue o diamante vermelho Pule no chão E já pule Utilize o pano Pegue o diamante aqui Aqui nos morcegos Novamente Aqui Na estalactite Pule Bem ao final Dela Desça A altura Não lhe causa dano Continue seguindo Pela direita Chegue ao final Do estágio Com o bônus adquirido Vamos para ele Pressione X Pressione novamente A estrela é crédito Um up Uma vida Dois up Duas vidas Coração Restitui Os seus corações E o gênio E o gênio Acrescenta um coração a mais No seu total Ao seu total Nesta fase Prossiga Pule sobre este morcego E pegue o diamante vermelho Novamente Siga por este caminho Pegue o pão Desça Aqui Pule Na corda Pegue o outro diamante vermelho Nesta etapa Suba neste caminho Note que as estalactites Não se quebram aqui Aqui há uma vida Nesta sala Desça Nos morcegos Você pode utilizar Abaixe Maçãs Pule na corda Para baixo E pule Siga Nesta parte Vá por cima Tome cuidado Com as rochas Aqui Desça Pegue o diamante vermelho Utilize uma maçã Neste morcego Ao descer Tome cuidado Para não cair na água Suba rapidamente E siga pela direita Por este caminho Passe a fase Assim Nabu retira O diamante Do altar Estágio 2 Concluído A password E completamos No novo estágio Dê um save Note que esta fase A tela avança Então prossiga Sempre com um botão De corrida Pressionado Desta parte Corra Pule E utilize o pano Faça desta forma Aqui Pendure-se E pegue Outro vermelho Utilize a estalagnite Para pegar impulso E adquirir Outro diamante vermelho Nesta etapa Estalactites Ficam ao teto Estalagnites Ao chão Aqui Pule Utilize o pano E pegue facilmente O diamante vermelho Espere as bolas de fogo Continue seguindo Neste baú Adquira um pão Melhorando a sua life Neste outro baú Pule Fique sobre ele Só então pule E pegue o bônus Facilmente Nesta parte Fique parado Aqui Suba Repita o processo Do outro lado Após a bola de fogo Passar Faça isso Nesta parte Utilize a rocha Para impulso E pegue este diamante Vermelho Assim Nesta parte Desça Pegue o diamante vermelho E pressione o pulo Assim que tocar as rochas Desta forma Dando impulso Desta parte Desça Pegue o diamante vermelho E caia na plataforma Aqui Pule Pegue o diamante vermelho E caia na plataforma Dê Toque-se no direcional Nesta parte Pule Pegue impulso Na estalagnite Passe para a plataforma E chegue ao final da fase Nota Se assim necessitar Treine pulos Nesta fase Até conseguir passá-la Vamos para o bônus Adquirindo Corações Nesta fase Ela diz estar no tapete Juntamente com a bu Se mantenha nesta parte da tela E desvie Enquanto a onda de lava não estiver Você pode ir um pouco para o meio da tela Após ela aparecer Vá para a frente Fique Prestando atenção No canto direito da tela Para assim visualizar as rochas E desviar Não olhe para as rochas E sim para Aladdin A onda não vem mais do que isso Pequenos toques Nesta parte Para desviar Com facilidade Não Dê toques bruscos No direcional Estágio 3 Clear A respectiva password E os diamantes Completos Chegamos Chegamos a quarta fase De Aladim Prossiga Com o botão de corrida Segurado E utilize O pano Ou melhor O paraquedas Nesta parte Pegue impulso No vaso Para pegar o diamante vermelho Aqui Utilize O vaso Para pegar O diamante vermelho O gênio fará O caminho Nesta etapa Pule no X O caminho Está um pouco Diferente Pois Não perdemos Nenhuma vida Neste estágio Se você perder Uma vida O gênio Traçará Um caminho De nuvem E não este De balões E cartas O de nuvem É mais fácil Aqui Pegue o diamante vermelho Em cima Na nuvem E passamos O estágio Nesta etapa Prossiga Você pode Pegar impulso Nos balões Desta forma Siga por cima Aqui Um diamante vermelho Desta parte Pule no baú E de cima dele Pule e alcance O bônus Continue Seguindo Pegue o diamante vermelho Aqui Aqui o outro Pendure-se Aqui Outro diamante Apoie-se No vaso E prossiga Até o final Do estágio Passando Vamos para o bônus Adquirimos Desta vez Mais um crédito Neste estágio Pule nas línguas Aqui Abaixe-se Pule para a próxima E continue a subir Você pode utilizar As laterais Continue a subir E ir Quando pular no diamante roxo, pule novamente para pegar impulso. Pule nas molas e continue subindo. Prossiga por este caminho. Pule nos blocos, mas não fique muito tempo, pois eles caem. Nesta parte, pule no bloco e pegue o diamante vermelho. Pule nos balões e continue por cima. Espere o bloco descer e pule ao final, desta forma. Aqui, pegue impulso no vaso. Suba no bloco e pegue o diamante vermelho. Pule para este campo, para este bloco, para trás. Pegue o diamante, plane até esta saliência e chegue ao final da fase, pendurando-se. Terminamos o estágio 4. A sua respectiva password. E completamos com todos os diamantes. Nesta fase, comece seguindo por cima. Da cabeça da cobra, pule para esta área e pegue um pão. Continue por cima. Nesta outra, pegue o diamante vermelho. Desça, utilize o paraquedas. Nos pássaros de areia, Proteja-se. Nesta parte, há outro diamante vermelho. Pegue-o e prossiga. Do baú, pule e fique sobre ele. Pule, então, e pegue o bônus. Utilize a corrente e suba nesta parte. Pegue mais um vermelho aqui atrás. Impulsione-se novamente e suba. Vá pela cabeça das cobras. Pegue mais um diamante vermelho. Novamente, impulsione-se e pegue aqui no baú um frango. Aqui, desça e pegue outro vermelho. Chegue ao final da fase. Desta forma. Vamos para o bônus. Desta vez, adquirimos mais um crédito. Aqui, utilize o vaso como apoio e pegue o diamante vermelho. Lembre-se de utilizar sempre o quadrado para correr. Espere a flecha aqui passar nesse ponto. No baú, pegue mais um coração. Desça. Pegue o diamante vermelho e suba rapidamente. Evitando cair no buraco. Agora sim, vá por cima. Vá para trás aqui. Encontre uma vida. Você pode pular aqui e apoiar-se na cabeça das cobras. Desta forma. Aqui, pegue o diamante vermelho e utilize a cabeça da cobra como trampolim. Aqui, você pega um frango neste vaso. Desta parte, você tem que esperar que a cabeça das cobras esteja baixa. Para assim, pegar o diamante vermelho. Desta forma. Note. Talvez requeira um pouco de treino. Para assim, efetuar a passagem desta fase. Aqui, pendure-se nos grilhões. E continue. Note que este soldado roxo, ele atira duas flechas e não um. Caso houver queda nos espinhos, você perderá o seu coração. Um só. Pode utilizar maçã desta parte, para evitar dano pelas flechas. Toque uma maçã neste árabe e ele irá desviar da sua maçã. Então, você pule sobre ele. Nesta parte, caminhe a um diamante vermelho aqui atrás da coluna. Chegue ao final da fase. Abul está escondido. Encontre-o. Continue a seguir, então. E termine a fase assim. Estágio 5 concluído. A respectiva password. E a fase está completa. Neste bônus, iremos com o tapete. Siga pegando os diamantes verdes, mas preste atenção para não perder nenhum vermelho. Pegamos o primeiro, o segundo. O terceiro vermelho aqui está. Mais um vermelho aqui embaixo, são quatro. Mais um aqui, cinco. Outro aqui em cima, seis. Outro aqui embaixo, sete. Suba. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui em cima. E outro aqui. Outro aqui. Os diamantes nessa fase foram colocados de uma forma específica, a fim de você perder eles. Chegamos ao final do bônus. Adquirimos a respectiva password. E completamos todos os diamantes. Vamos salvar o jasmini agora. Avança-se nesse estágio. Pegue impulso na lâmina e alcance o diamante vermelho. Continue. Pule sobre esse vaso e neste baú encontre um pão. Desta parte, vá correndo. Pule no vaso, pegue impulso e alcance o diamante vermelho atrás dessa coluna. Continue seguindo e pulando as plataformas. Destrua todos os vasos aqui. Desta plataforma, espere ela estar mais alta e pegue o diamante vermelho dessa forma. Aqui, pule sobre estas lâminas. Aqui, pegue impulso na primeira e na segunda lâmina dessa forma. Para alcançar o diamante vermelho que está na parte mais alta. Nesses vasos, você encontra maçã e um pão. Suba aqui. Tome cuidado com estas plataformas para você não sofrer dano por esmagamento. Desta segunda plataforma, você alcança o outro diamante vermelho nessa parte. Aqui, pendure-se, pegue a vida e vá para trás. Então, siga por cima, desta forma. Continue e complete o estágio assim. Agora, continue. Jogue uma maçã nele e avance para chamar a arara vermelha. Espere ela vir. Pule sobre ela e alcance o diamante vermelho lá em cima. No crânio, você pode pular também. Aqui, você deve pegar impulso nas lâminas. Desta forma. Sempre utilizando paraquedas. Agora, alcance o diamante vermelho. Agora, repita o processo deste lado. E alcance outro diamante vermelho. Você pode espendurar nas lamparinas aqui. E o fogo destrói os arqueiros. Jogue uma maçã neste árabe. Ele irá desviar. Então, você pode pular sobre ele. Aqui, neste baú, você pega o bônus. Continue e complete o estágio. Note, este estágio requer treino. Então, se você já completou até aqui todos os diamantes vermelhos, não há problema algum em você morrer e vir a ter certa dificuldade para completar este estágio com todos os diamantes vermelhos. O segredo não é quantas vezes você morre, e sim quantas vezes você tenta. Você deve continuar e não desistir. Assim, você ficará melhor no que faz. Com a estrela adquirida no bônus, pegamos mais um crédito. Por este estágio, avance. Note que 99 diamantes verdes. Estão quase se formando. Temos 99. Aqui, você pega mais um diamante vermelho, nessa parte. Com 100 diamantes, você recarrega seus corações. Neste baú, você encontra uma vida. Neste vaso, você adquire maçãs. Neste outro, um pão. Vamos esperar o fogo baixar. Por que eu estou sofrendo tanto dano? Logo, vocês verão. Pule na argola aqui e coloque para baixo. Assim, você muda a direção deste elevador. Porque o dano sofrido pelo fogo não importa. Porque aqui, há um frango que recupera toda a vida. Suba neste elevador. Pule na primeira argola e mude o curso dele. Daqui, corra, pule e alcance outro diamante vermelho nessa parte. Neste baú, há outro pão. Vamos enfrentar Jafar. Para vencê-lo, faça da seguinte forma. Pegue impulso no cajado dele e acerte-o, pulando em cima dele. Você também pode pegar impulso nos vasos que ele manda. Note para pressionar o botão pulo logo que tocar o cajado. Se você não conseguir pegar impulso nos vasos, então, destrua-se com maçã. O importante é manter a consistência e acertar Jafar. Realmente, nos vasos é um pouco mais difícil. Não deixe que o raio lhe acerte. Pois tem que há uma sincronia maior entre Aladim, o vaso e o pulo sobre Jafar. Vencemos. E finalizamos o estágio, após Jafar ser derrotado. Estágio 6, concluído. A password deste estágio. E os diamantes completos. Estágio final. Pule sobre o baú e pegue um frango, recuperando a sua vida por completo. Avance. Nesse estágio, Jafar irá tornar-se uma cobra. Vença-o da seguinte forma. Pule sobre os ovos e pule em sua cabeça. Dessa maneira. Pegando o impulso nos ovos. Pule e evite o fogo. Você também pode pegar impulso na própria cauda de Jafar. Dessa forma. Note, pequenos danos você pode levar. Mas mantenha o ritmo. Os ataques de Jafar são simples. E retiram pouca life. Eu estou enfrentando ele do modo mais simples. Para assim, você vencê-lo com facilidade. Aqui você deve manter o botão quadrado pressionado. Ou o botão de corrida pressionado o tempo todo. Pule. E utilize o paraquedas. Para poder administrar a movimentação de Aladim. E assim, afetar Jafar com maior eficiência. Aladim diz para Jafar que ele não é tão forte quanto pensava. E que o gênio tem mais força do que ele. Jafar diz que a força do gênio não supera a dele. O gênio faz o terceiro desejo. E o desejo é que o gênio se torne mais forte. A Aladim é que fez o desejo. E o gênio se torna mais forte. No caso, o gênio transformou Jafar. O desejo do Aladim pedido ao gênio transformou Jafar e o aprisionou. Aladim diz que o seu terceiro desejo é pela liberdade do gênio. E o gênio está livre. Agora ele pode seguir e ver o mar no mundo. O gênio não vai esquecer Aladim pelo seu ato feito. O pai de Jasmine chega e diz que eles necessitam de uma nova lei. Vão instituir o dia da princesa, o dia do casamento da princesa, se é assim ela querer. O gênio diz que isso é maravilhoso. E que todos formam um grande grupo. E agora vão seguir o mundo afora. Apreciem o final. Apreciem o final. Apreciem o final. Obrigado. Obrigado. Notem que o Aladdin, jogado pelo computador no final, não utiliza o tapete. Total 70 diamantes. Você é um super jogador. E aí está o final com todos os diamantes. O fim. E o bônus passa sobre o final. E aí está o final.